O Entre Linhas de hoje começa entrevistando o escritor mineiro Jacques Fuchs, que acaba de lançar Herança. O romance aborda os traumas do genocídio dos judeus da Segunda Guerra Mundial, que são relembrados e ressignificados através do relato de três mulheres de diferentes gerações de uma mesma família. Herança, seu novo livro, tem três vozes narrativas, são três vozes geracionais de uma mesma família, e todas elas falam, escrevem, refletem sobre o tema do holocausto ou da Shoah, como muitos preferem designar o genocídio dos judeus da Segunda Guerra. O que caracteriza cada uma dessas três vozes que a gente encontra em Herança? Essas três mulheres que aparecem no livro em tempos diferentes, enfim, são pessoas que estão e foram traumatizadas pela Shoah, por esse genocídio, que tem um foco judaico, mas tem um foco universal. A primeira menina de 14 anos, ela escreve um diário, quando ela estava no gueto de Lodes, e ela tem 14 anos, e ela está contando as histórias dela, enfim, e ao passar do tempo, ela vai escrevendo o que vai acontecendo com os judeus dentro do gueto. Depois é um salto temporal, e eu coloco a filha dela, deitada num divã, conversando com a analista, falando sobre esse trauma que ela recebeu da mãe. Essa mãe, que é a menina de 14 anos, mas que agora, enfim, muitos anos depois, essa filha está contando o que aconteceu. Só que ela nunca esteve nos campos de concentração, nunca esteve no gueto, mas ao mesmo tempo ela recebeu, por meio do silêncio, todo esse passado traumático. E aí tem a terceira voz, que é a neta da menina, a filha da que está fazendo a análise, e ela é uma estudiosa do Shoah. Então, tudo que ela traz é muito interessante, que o leitor pode confiar, que tudo que ela traz, ela é, ela traz a partir de documentos históricos. Existiram outras centenas de diários que foram estudados e que todos eles são reais. Serviram de inspiração para você. Exatamente. Todos esses diários serviram de inspiração para mim. Essa estrutura dessas três mulheres é inventada, mas é baseada no trauma da geração dos sobreviventes, no trauma da geração dos filhos dos sobreviventes, e no trauma da geração dos netos dos sobreviventes, que foram coisas que eu estudei durante o meu pós-doutorado. As vozes vão se alternando e se conversando ao longo do livro. Então, você tem a primeira página do diário, na verdade, começa pela última. Depois você tem a primeira sessão de análise, depois você tem a primeira nota. Depois você volta. Segunda página do diário, segunda página da sessão de análise, segunda página das notas. Então, é um livro que você vai construindo as histórias. Agora, eu acho que o cerne do seu livro é a questão de como o trauma é elaborado. É melhor silenciar ou falar dele? De que maneira se evita repeti-lo? Ou será que essa repetição é inevitável, já que o trauma é de uma ordem tão forte, de uma ordem tão avassaladora, que é quase impossível evitar esse trauma, seja pelo silêncio, seja pela narrativa? No fundo é isso, né? É como lidar com a memória familiar e como repeti-la ou não repeti-la, para não atualizar o trauma e sofrer com o trauma. Então, tem uma dimensão histórica no seu livro, mas também uma dimensão psicanalítica muito forte. O livro, né? Enfim, eu acho que ele não te dá respostas, né? Ele te fala as implicações do trauma silencioso sendo passado de gerações para gerações e do trauma também, enfim, que há uma conversa entre essas três gerações em algum momento do livro, né? Então, elas conversam sobre esse evento, né? Essa catástrofe. Então, é isso. Eu acho que é uma família, assim como N outras famílias e assim como outras gerações que estão tentando entender, né? Se curar ou pelo menos conseguir viver a partir ou através ou com esse trauma que acontece, né? O livro, você herda nomes, você herda histórias, você herda desaparecimentos. Então, a Lola, né? Ela pega o nome de uma das parentes, a Clara pega o nome de outra das parentes. Elas não sabem quando, né? Elas descobrem isso e é terrível para elas essa descoberta, porque é uma espécie de ponta de iceberg a partir do qual elas descobrem toda uma história subterrânea que foi ocultada por vergonha, por culpa, por trauma. Uma das características dos sobreviventes, dessa classe de sobreviventes é a culpa, porque muitos deles, o Primo Leve fala muito disso, se sentem culpados por terem sobrevivido, se sentem de alguma forma privilegiados. O Primo Leve, inclusive, fala que os verdadeiros testemunhos seriam aqueles que pereceram. Então, o que ele está dando, né? O que ele fez ao longo da vida dele, escrevendo livros sobre o Holocausto, a Shoah, na verdade, ele fez de uma posição de privilégio, porque ele sobreviveu. A mesma coisa com a Sarah. A Sarah se sente muito culpada, né? E ela sente que não falar, de alguma forma, vai fazer com que a filha e com a neta não recebam isso. Só que o que o livro mostra e o que se mostra nos estudos é justamente que o silêncio, pelo silêncio, pelos atos, pelo não dito, isso passa e talvez passe e crie um monstro.